Eu quero perguntar para a Chapa 3, conforme eu combinei com eles, porque eu entendo que é sempre importante conversar para ver o que a Chapa acha que gostaria de ter perguntado, que é alguma coisa que ela tem já desenvolvido, e a gente já combinou que eu vou perguntar sobre a questão da atlética, da representação atlética dos estudantes da URGS, ou alguma coisa assim, é uma pergunta nada retórica, porque eu não tenho ideia do que eu estou perguntando, mas vocês devem ter ideia do que vão responder, e então é basicamente essa pergunta, obrigado. Bom, obrigado, Regis. O Regis nos consultou aqui, nos perguntou, pediu que tema que vocês gostariam, a gente falou sobre a Associação Atlética Acadêmica, porque eu acho que é o momento certo para falar sobre isso, falar sobre o suporte universitário aqui na ESEF, que nos leva a debater isso. Existem muitas questões importantíssimas para se abordar aqui dentro, uma delas, eu acredito que seja essa, porque lá na Escola de Engenharia, quando eu fui presidente do CEUEM, e ainda sou presidente do CEUEM, a gente fundou a Associação Atlética Acadêmica da Escola de Engenharia, que tem também a Medicina, que tem uma associação parecida, e foi uma construção muito importante, porque fez com que os estudantes, pela primeira vez em Engenharia, depois de 30 anos de inatividade do Departamento Esportivo do CEUEM, pudessem praticar esporte como forma de extensão. E deu uma oportunidade para muitos estudantes da ESEF, de praticar extensão, treinando nossas equipes, fazendo trabalhos diretamente com nossos alunos atletas. E, basicamente, Regis, tirando a dúvida, talvez muita gente não saiba o que é uma Associação Atlética Acadêmica, uma Associação Atlética Acadêmica é o que representa desportivamente os alunos de uma instituição, de uma unidade. Nós temos uma proposta muito firme nessa questão, que fala de fundar em outras unidades, aqui na ESEF talvez seja um lugar onde as pessoas têm grande aceitação, os estudantes vão gostar de poder, daqui a pouco, ter uma Associação Atlética Acadêmica, e participar disso, como foi na Engenharia, que é um grande sucesso, como é na Medicina, com campeonatos para disputar, e a gente gostaria de ver no Direito, sei lá, Direito tem uma grande vontade de ter uma Associação Atlética Acadêmica, e nós gostaríamos de poder difundir isso aí dentro da universidade, porque é importante, o aluno tem que participar. O CEUE, através da Atlética, levou quase 200 pessoas daqui até mil quilômetros em uma rama para ser campeão em várias modalidades das engenharias, um evento que reúne 5 mil para os estudantes de Engenharia do Estado. E acho que é importante a gente difundir isso aqui na nossa universidade. Muito obrigado. Agradeço pelos esclarecimentos e espero que tenha espaço para os alunos, que ainda são um pouco raros, mas não tanto, que tenham uma idade mais elevada, seriam os Master, ou os Chiru, ou sei lá como seria, e que também não haja um foco, pelo que eu entendi do que tu falou, o foco é meio do esporte, meio de competição, meio para o desempenho alto, posso ter entendido mal, eu espero que tenha um espaço para uma coisa também mais lúdica, que às vezes a pessoa não pode treinar e se for exagerar, vai se desganar, em vez de melhorar a sua condição. Melhor do desempenho. Ah, melhor, para mim, por exemplo, é a única alternativa. Então, fico contente e obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado. Obrigado.